Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós viemos mostrar o kit leiturinha da Lana do mês de julho. E gente, já vou dando spoiler de que esse kit aqui eu simplesmente amei, amei demais. Então vamos lá, eu já abri, eu sei qual é a imagem do livro por conta do aplicativo, que lá tem as informações do livro que a gente vai receber no próximo kit, mas eu fui pega de surpresa. O livro me surpreendeu de uma tal forma. Enfim, deixa eu mostrar para vocês o kit desse mês em detalhes. Então, o livro desse mês é este aqui, Chapeuzinho Vermelho, uma coleção de clássicos da leiturinha, um original leiturinha. Gente, eu simplesmente amei essa adaptação de Chapeuzinho Vermelho. Aqui vem dizendo, ó, que é do Irmãos Green, né? A tradução e adaptação Ricardo de Tchum e ilustrações Helder Galvão. E eu fiquei chocada com essa história, sim, porque ela é toda diferente e eu vou dizer depois o detalhe para vocês, tá? Mas antes, vou mostrar aqui a surpresinha desse mês. Nós recebemos as informações das cartinhas da Bebel, que é um projeto novo aí no Leiturinha. Quem quiser saber mais sobre esse projeto, tem no nosso último kit aqui, né? Nosso último vídeo mostrando o kit de junho, junho sim, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês irem assistir. E nós recebemos como a surpresinha este caderno de desenho, tá? Bonitinho e fofinho, né? Aqui vem dizendo, aqui tem muito espaço para você se divertir e criar. Deixa eu abrir aqui, eu acho que é um caderno simples, a Lana está vendo pela primeira vez. Deixa eu ver, surpresinha, a leiturinha. Ah, que legal! Olha! Veio adesivos, que a Lana ama adesivos. Peraí, deixa eu só posicionar a Lana para ela não bater aqui no tripé, tá? Então aqui vem, este caderno pertence, né? Artista, pode desenhar, escrever o seu nome, tem aqui. E olha que vez em forma, ai que legal! Vem dizendo assim, como usar, é muito interessante, né? Para criança, o que que pode usar? Fica adesiva, canetinha, lápis de cor. E aqui tem uma... Ai, eu não sabia, gente! Olha só! Tem umas informações de como desenhar, de como fazer nuvem, né? Muito legal! Ó, como criar ovelhas. Gente, que legal, que máximo! Como criar árvores, ensinando a criança a desenhar mesmo. Muito legal, viu? Várias informações para a criança criar. Tem atividade também, ó, ligar os pontos das abelhas. Nossa, que legal! Desenhar frutas, gente, é muita informação. Eu pensei que era um caderno totalmente branco para a criança só colorir. Tá, e agora o caderno é todo seu e vamos lá! Aí vem, ó, as imagens, as páginas no caso não são todas brancas, sempre tem uma ilustração em cada página. E tá aí, gente, tá aí! Gostei desse kit, viu? Gostei demais! Muito legal, muito legal! Pega lá! Agora eu vou mostrar para vocês o livro, os detalhes, né? O porquê que eu amei esta adaptação de Chapeuzinho Vermelho. Primeiro, olha isso, né? Eu gostei do formato do livro. Eu gostei, gente, porque aqui nós temos uma Chapeuzinho Vermelho Negra. Eu achei isso incrível! É a nossa segunda Chapeuzinho Vermelho Negra que nós temos. Nós temos um outro aqui que é maravilhoso, ó. Chapeuzinho Leão Sominto, que é uma Chapeuzinho também negra e ela é da Savannah. Maravilhoso! É uma das Chapeuzinhos Vermelhos, assim, mais preferidas daqui, tanto minha como da Lana. E, além dela ser negra, ela usa óculos. Perfeito, né? Eu também uso óculos, né? Então, eu amei! E outra coisa que me fez se apaixonar por ela foi o fato de ela usar a All Star. É uma Chapeuzinho Vermelho super moderna. E a história é exatamente, vamos dizer, a mesma, né? A avó da Chapeuzinho Vermelho, ela adoece, né? E a Chapeuzinho Vermelho vai levar um lanchinho para a avó. Porém, esse lanchinho é um lanchinho diferenciado. É um lanchinho tradicional, super comum aí na mesa da família brasileira, que é um bolo com café. Olha isso! Um bolo com café. E o legal disso tudo é que quem dá as ordens para ela visitar a vovozinha é a mãe. A mãe dá as ordens para ela antes de trabalhar. Sim! Nessa história, é a mãe que vai trabalhar e é o pai que vai cozinhar, fazer o bolo. Eu achei muito legal, né? Trazer essa diferença, porque geralmente quem cozinha é a mulher, né? E quem sai para trabalhar é o pai, né? E eu gostei como foi feito a trazer isso nesta adaptação. Eu achei interessante, né? A criança já tem essa visão que o pai pode sim cozinhar, a mãe pode sim trabalhar fora, não é verdade? Graças a Deus que a Alana já tem essa visão aqui em casa pelo fato do pai cozinhar. Ele ama cozinhar e graças a Deus por isso. Porque ele me ajuda demais. Enfim, um detalhe importante, né? Eu achei muito importante. E aí segue a história, ela encontra o lobo normalmente. O lobo vai na casa da vovó, prende a vovó. E aí outro ponto interessante que eu achei maravilhoso foi quando o lobo ia atacar a Chapeuzinho Vermelho. E como é a Chapeuzinho Vermelho, a vovózinha que está presa em um outro quarto, né? Ela consegue se soltar, sair e pedir ajuda. E dessa vez, ela vai pedir ajuda e não é um caçador que aparece na história. Quem aparece na história é uma policial. Sim, uma policial. Eu achei muito legal. A policial acaba prendendo o lobo. E aí a história segue. E a história finaliza com a Chapeuzinho, conversando com a vovó sobre o que ela tirou, as lições que ela tirou disso tudo, né? Que ela desobedeceu a uma ordem da mãe, né? Enfim, aconteceu tudo isso. E eu simplesmente amei. Eu amei demais esse kit. Tipo, eu acho que parece que até a Leiturinha sabe que eu não vou renovar o nosso contrato com ele. Sabe que ultimamente ele só tem mandado livros que eu tenho amado pra Lana, assim. Sério. Mas eu estou decidida, gente. Eu não vou continuar na Leiturinha, tá? Mas eu amei. Amei demais. Sério. Sério. Eu contei a história. A Lana se divertiu. Eu me diverti horrores. Eu ri quando apareceu a garrafa térmica de café. Pra vovózinha. O bolo. Então, assim, foi super, super interessante, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse kit. Deixem nos comentários a sua opinião sobre os pontos que ele trouxe aqui de forma bem, bem, bem diferente, tá bom? E não esqueça de avaliar o vídeo porque me ajuda demais, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.